Bom dia, bom dia, bom dia, dia 27 de janeiro do ano de 2022, 27 de janeiro do ano de 2022, 9 horas e 7 minutos da manhã, está entrando aí no ar mais uma live do nosso querido Ponto de Virada Live que vai transformar completamente a história da sua vida e consequentemente transformar quem você é, transformar quem você é para transformar a história da sua vida, nós funcionamos como a semente do universo, todos nós somos na verdade um universo de possibilidades, somos a semente do que nós poderemos vir a ser, daquilo que nós poderemos vir a ser, todos nós temos infinitas potencialidades dentro de cada um de nós e nós simplesmente temos todas as dificuldades e essa é a grande barreira que impede a maioria da humanidade de expandir sua felicidade, de expandir-se de amor, de explodir de amor na terra, é justamente os bloqueios que nós temos, aquilo que vai impedindo a casca da semente de se romper, ou seja, aquilo de potencial, de maravilhoso, de lindo, de espetacular que você tem dentro de você e que você não sente ainda a segurança, a confiança ou não está fazendo o trabalho correto, é um trabalho, é uma disciplina, né? O desabrochar do seu amor por você é justamente aquilo que vai fazer você desabrochar as suas melhores qualidades, as suas maiores potencialidades, os seus recursos humanos absolutamente incomparáveis, é justamente quando nós aumentamos o nosso nível de amor por nós, quando nós começamos a nos tratar com mais carinho, com mais respeito, com mais cuidado, com mais amor, que nós vamos despertando dentro de cada um de nós os nossos melhores recursos, as nossas capacidades criativas, a nossa intenção de realizar coisas, de se livrar da lixarada que nós carregamos dentro de cada um de nós e consequentemente se livrar da lixarada que nós aceitamos para as nossas vidas enquanto condições limitantes, enquanto não conseguimos nos enxergar a altura de quem nós somos, a grandeza de quem você é. Na verdade, você é um ser humano repleto de infinitas potencialidades absolutamente maravilhosas dentro de você. Você tem coisas absolutamente incríveis, espetaculares dentro de você. Só que nós, como nós não temos um nível de amor alto por nós, muito pelo contrário, nós temos um nível de culpa, de falta de respeito, de falta de imagem a nosso respeito positiva, bacana, geralmente nós estamos nos enxergando aí com muitos preconceitos, com muitos conceitos errôneos, com muitos conceitos limitantes e essa forma de nós nos enxergarmos é o que vai fechando, é o que vai bloqueando aí as nossas potencialidades, a nossa capacidade de expandir todos os talentos, todas as habilidades que nós temos dentro de cada um de nós. Eu já falei uma vez isso aqui e vale a pena repetir. O que acontece? Nós, quando nós estamos, quando nós somos crianças, nos fazem aquela pergunta, o que você vai ser quando crescer? É uma pergunta boba, na verdade, porque isso não confere aí o entendimento justamente do que nós temos como recursos dentro de cada um de nós. Então nos limitam já nessa pergunta durante a nossa infância sobre o que nós vamos ser quando nós crescermos. Quem deu a melhor resposta para essa pergunta foi o iluminado Chico Xavier, que falou o seguinte, falou assim, a professora perguntou para ele, Chico, o que você vai ser quando crescer? E o Chico pensou e falou assim, eu vou ser feliz. E aí a professora falou assim, Chico, acho que você não entendeu a pergunta. E aí ele pensou assim, acho que a professora não entendeu a vida. É mais ou menos nesse sentido que nós começamos a abrir a nossa consciência e a nossa mente a respeito das infinitas possibilidades que nós temos dentro de cada um de nós no intuito de desabrocharmos todas as coisas absolutamente incríveis e potencialmente maravilhosas que nós temos dentro de nós, que você tem dentro de você. Você tem simplesmente todo um universo de possibilidades maravilhosas dentro de você. Você carrega dentro de você toda a beleza estonteante, espetacular e infinita da natureza física a qual nós temos acesso através dos nossos olhos, dos nossos sentidos. Todas as belezas da natureza que compõem o nosso planeta, elas também existem dentro de cada um de nós. Uma vez que fazemos parte desta união na natureza, nós também somos frutos da natureza, também trazemos dentro de cada um de nós todas as belezas, as infinitas maravilhas que compõem aí a natureza que nós tanto gostamos de admirar, que nós tanto nos sentimos bem quando nós estamos em contato com ela, conforme nós estamos aí próximos dessa natureza que nos garante a vida, ou seja, toda a composição natural do planeta Terra é um garantidor da nossa sobrevivência. A água, o ar, as árvores, as flores, os animais, tudo que está aqui é absolutamente importante para o nosso convívio, para a nossa sobrevivência. Da mesma forma, tudo que existe dentro de você, a sua natureza humana, também me confere todas as capacidades ou todas as necessidades para a sua plena e absoluta sobrevivência. Quando você não tem um nível alto de amor por você, é como se você estivesse promovendo queimadas dentro de si próprio, é como se você estivesse poluindo os rios dentro de si próprio, é como se você estivesse matando os animais que convivem aí dentro de você. Nada mais certo e nada mais justo do que esse entendimento. E quando você potencializa o seu amor por você, simplesmente você está não só preservando a sua natureza interna que lhe confere a capacidade da sua melhor sobrevivência, como você também está fazendo florescer dentro de você, expandir dentro de você mais recursos, mais potenciais naturais. Ou seja, é como se você estivesse recriando dentro de você novos rios, novas florestas, novas flores e novos animais que vão lhe capacitar para que você possa criado aí, gerado tanta potência natural dentro de você, aí nada te segura. Absolutamente nada pode impedir você de realizar, fazer e ter coisas absolutamente maravilhosas e absolutamente espetaculares na sua vida. Quanto mais você se preserva, quanto mais você se cuida, quanto mais você se ama, da mesma forma que nós ouvimos aí os chamados para que nós façamos assim com a natureza que compõe o nosso planeta, ou seja, preserve, cuide e ame a natureza, nós ouvimos esse chamado aí já há muitos anos no intuito de tentar preservar a natureza que compõe o nosso planeta, funciona da mesma forma dentro de você, igualzinho, da mesma forma. Quanto mais você se preserva, se cuida e se ama, mas essa força da natureza que compõe você enquanto ser humano lhe dará recursos e capacidade para você poder expandir todos os seus potenciais, fazendo com que você consiga conquistar, fazer e ter e principalmente ser um ser humano absolutamente maravilhoso, espetacular, lindo e glorioso, tal qual nossa natureza nos mostra na sua beleza absolutamente estonteante. Ou seja, quem são os animais que estão aí vivendo dentro de você e que você deve preservar? São suas células, são trilhões de células vivas, inteligentes, que estão aí trabalhando células e moléculas que têm inteligência, têm consciência, ou seja, existe vida dentro de cada célula que compõe aí o seu corpo humano que é preciso preservar, é preciso cuidar, é preciso amar e é preciso respeitar. A forma inconsequente como nós tratamos e lidamos das nossas células, das nossas moléculas, de tudo aquilo que tem vida dentro de nós, que são os animais da nossa natureza que estão aí vivenciando dentro de cada um de nós suas breves vidas, a cada 11 meses, mais ou menos, uma célula nasceu, cresceu, trabalhou, desenvolveu sua função aí dentro de você e morreu. e uma nova célula está nascendo nesse mesmo período, ou seja, a cada 11 meses você troca a composição celular do seu corpo inteiro, inteiro, ou seja, cada celulazinha que nasce dessas trilhões de células e crescem e estão trabalhando para você, devem ser preservadas, devem ser cuidadas e devem ser amadas, isso diz respeito à forma como nós nos sentimos na maior parte do tempo, isso diz respeito àquilo que você está absorvendo do mundo externo de tóxico para dentro de você, porque isso é poluição e poluição mata, intoxica as suas células, então nós ficamos muito incomodados com a poluição das cidades grandes, das fábricas, principalmente daquelas fábricas irresponsáveis que ficam aí jorrando aquela fumaça preta e poluindo o ar do nosso planeta, do nosso amado e querido planeta Terra, da mesma forma nós seres humanos fazemos intoxicando aí, promovendo uma fumaça negra da discórdia, do ódio, da raiva, da crítica, do julgamento, da falta de amor para dentro de cada um de nós e assim nós vamos assassinando, matando, intoxicando, criando doenças para as nossas queridinhas e amadas células do nosso corpo humano, olha como nós não temos a menor dimensão daquilo de mal que nós proporcionamos a nós, gostamos muito de criticar as pessoas e o mundo como ele é e não entendemos nem um pouco de como nós devemos estar nos cuidando, nos respeitando e nos amando, olha só que loucura que é, esses são os nossos animaizinhos, as nossas células, as nossas moléculas, dentro do seu cérebro, na sua mente aí, existem mais de 80 bilhões, 80 bilhões de células neurais, olha só que loucura, mais de 80 bilhões, tá, de células neurais que vão ajudando você a concatenar, a raciocinar, a entender tudo aquilo que está à sua volta, certo? São 80 bilhões de células neurais e nós, né, criamos, tá, criamos células novas à medida em que nós vamos aceitando novas ideias, isso tem a ver com a, isso tem a ver com a evolução do ser humano, por exemplo, antes de se criar o avião, tá, nós não tínhamos a célula neural, né, que nos fazia aceitar esse tipo de veículo como um veículo possível para a humanidade, nenhum de nós entendia isso, como algo comum, normal, para nós isso era algo absolutamente fora de contexto, de forma que nós, então, não tínhamos a formação neural necessária para podermos aceitar esse tipo de veículo como sendo algo possível, da mesma forma, antes de descobrirem que a Terra é que gira em torno do Sol e não o Sol que gira em torno da Terra, nós também não tínhamos as células neurais que nos faziam aceitar esse fato, então, quando nós começamos a aceitar e entender, criar consciência do fato de que, por exemplo, dentro de você existe um Sol maravilhoso, existe uma vida natural, uma potência absolutamente indimensionável para você, não dimensionável, que dentro de você existem recursos potenciais absolutamente fantásticos e fabulosos, enquanto você não aceita essa informação, essa célula neural ela não é formada e quando ela não é formada isso não cria dentro de você a consciência do seu potencial, da sua capacidade, da sua potência interior e isso vai fazendo com que você se limite, com que você aceite, na verdade, uma condição de vida muito pior do que aquela que está preparada para você ou do que aquela que pode ser sua, caso você entenda que você já tem dentro de você todos os recursos potenciais absolutamente maravilhosos para que você possa vivenciar uma vida absolutamente incrível, quanto mais essa verdade for absorvida por você, quanto mais você se imbuir desta verdade absoluta, uma verdade científica, mais você estará criando novas redes neurais na sua mente que vão abrir a tua percepção, que vão expandir a tua consciência, que vão criar novas células neurais que vão simplesmente fazer com que você simplesmente se torne essa pessoa consciente de que você tem infinitas possibilidades dentro de você, ou seja, você está criando vida dentro de você, você está gerando vida dentro de você, a cada segundo nós estamos gerando novas vidas dentro de nós, que são as nossas células físicas e nossas células neurais que podem ser criadas a partir do aumento do potencial de amor que você sinta por você, você estará criando muita vida potencial dentro de você, olha que coisa rica, olha que coisa bacana, por isso nós somos a imagem e semelhança da força potencial de amor que nos criou, porque nós também criamos vida dentro de cada um de nós, nós também temos capacidade potencial de amor dentro de cada um de nós para podermos criar muitas vidas, quais são os rios que correm dentro de você, seria o seu sangue que corre aí por todo o seu corpo saindo da nascente o coração que vai bombeando aí uma complexa rede hidrográfica dentro de cada um de nós afora a água que é composição primária do nosso corpo afora os rios de energia de emoção que correm dentro de cada um de nós conforme nós vamos absorvendo coisas ruins coisas tóxicas e coisas negativas para dentro de nós conforme nós vamos criticando os outros odiando as outras pessoas julgando os outros julgando a nós mesmos criticando a nós mesmos não nos vendo como pessoas potencialmente limitadas né criando aí coisas e condições emocionais negativas e ruins reagindo a acontecimentos de forma muito negativa nós vamos poluindo os nossos rios né a maioria dos seres humanos tem na verdade esses rios tá de energia emocional principalmente tão sujos quanto seria o rio Tietê na cidade de São Paulo e a Lagoa Rodrigo de Freitas na cidade do Rio de Janeiro entre tantos outros rios que nós como seres humanos irresponsáveis já fizemos questão de matar e assassinar mas nós não assassinamos e matamos só os rios físicos esses que nós conseguimos ver nós também matamos e assassinamos os nossos rios emocionais as nossas emoções o fluir das nossas emoções enquanto é é intoxicadas né e toda a água e todo o sangue que compõe o ser humano também são intoxicados por esta lixarada que nós vamos acumulando dentro de nós então não adianta nós reclamarmos né somente da poluição que o ser humano causa nos rios que compõem o nosso querido e amado planeta terra enquanto enquanto nós não tivermos a dimensão e a consciência de que nós através da nossa falta de amor por nós também vamos poluindo os nossos rios internos e emocionais e está aí a grande causa né daqueles da maior quantidade de problemas que a humanidade vive esta poluição ela reflete né nas nossas condições de vida é muito triste ver os seres humanos querendo mais dinheiro romances maravilhosos relações espetaculares saúde né e indo atrás de todo tipo de curso de todo tipo de busca claro é muito bacana que tenham muitas pessoas querendo te ajudar em todas as áreas da sua vida é muito lindo que isso exista né e que todo mundo queira isso porque é um instinto natural do ser humano a busca pela felicidade absoluta mas a consciência e o entendimento que está dentro de nós na nossa capacidade de preservar monos de nos cuidar e de nos amar que nós poderemos num passe de mágica e absolutamente sem esforço dar conta de todas as coisas que são absolutamente necessárias para o nosso desenvolvimento crescimento para a nossa evolução o amor das outras pessoas os recursos financeiros os trabalhos que nós amamos fazer e a nossa saúde mental e emocional em pleno equilíbrio obviamente a física é uma condição né a saúde física é uma condição da sua saúde mental e da sua saúde emocional é uma consequência então quando nós estamos bem tranquilos mentalmente quando nós estamos bem e tranquilos emocionalmente nós estamos preservando a nossa natureza interna e consequentemente nosso corpo físico não sofre nenhum tipo de consequência negativa como doenças dores né e qualquer outro tipo de incorrências que podem acontecer caso nós estejamos nos maltratando em níveis muito altos por isso o amor próprio é a cura da humanidade de todos os seus problemas de todas as suas dificuldades está na forma como nós nos cuidamos nos respeitamos e nos amamos aquilo que nós criamos né para as nossas vidas aquilo que nós em equivalência vamos ter na nossa vida ou seja uma pessoa que se maltrata que se descuida que faz todo tipo de é incorrências negativas contra si mesmo ou contra si mesma ela não tem como receber mais do universo ela não tem como receber mais da vida porque o seu maior tesouro o seu planeta pessoal o seu universo particular está sendo absolutamente maltratado mal cuidado mal amado né e todas essas incorrências negativas que nós gostamos muito de apontar para os outros né mas gostamos muito pouco de olhar para nós mesmos aonde nós estamos nos machucando aonde nós estamos nos maltratando que tipo de emoções nós estamos gerando dentro de cada um de nós que faz tanto mal a nós mesmos e qual o motivo qual a causa de nós causarmos tanto tanto malefício a cada um de nós e se nós nos cuidamos nos respeitamos e nos amamos o quão maravilhoso pode ser a sua existência o quão única pode ser a sua vida quantas coisas maravilhosas podem acontecer na sua história no filme da sua vida quando você começa a criar uma relação de amor para com você mesma ou para com você mesmo o quanto o quanto de coisas absolutamente espetaculares não vão acontecer na sua história e na sua vida quantas cenas coisas lindas você que é o protagonista do filme da sua vida você que é a protagonista do filme da sua vida quantas coisas maravilhosas lindas impressionantes espetaculares não vão acontecer caso você comece a aumentar o seu nível de amor por você você não não tem como duvidar disso porque isso na verdade não é uma preposição do Pedro isso não é um chute ou não tem nada a ver com coisas mediúnicas ou espiritualistas em excesso na verdade isso é a própria ciência nós atraímos o semelhante cada átomo atrai o semelhante isso é a lei da atração que nós tanto que está aí tão em voga e na verdade então quanto mais amor você sentir por você quanto mais cuidado você tiver com você mais você vai estar curando todas as toxinas as emoções negativas os pensamentos negativos que incorrem dentro de cada um de nós fazendo com que você se limpe e quanto mais limpo você estiver quanto mais limpa você estiver por dentro através do sentimento do amor que jorra brota explode dentro de você mais você terá aí uma força diferente de atração a coisas absolutamente maravilhosas para você porque a sua consciência confere que você quer para a sua vida o absoluto melhor que você quer para a sua vida absolutamente coisas maravilhosas pessoas trabalho recursos financeiros saúde tudo de mais maravilhoso que você pode que você nem pode sequer imaginar vem até você caso você esteja fazendo seu trabalho pessoal a sua parte a sua parte nessa vida a sua parte é se cuida se ama se respeita o tempo inteiro o tempo todo começa a perceber e ficar consciente do que você está fazendo de mal a você mesmo de quais são aí os sentimentos negativos que você está promovendo contra você próprio como você está reagindo a pessoas e condições de forma negativa criando dentro de você todo tipo de sentimentos de emoções e de consciência negativas obscuras e assim você vai entender o porquê que tantas coisas demoram para chegar até você tantas coisas demoram para acontecer para a sua vida ou porque você está atraindo determinado tipo de pessoa determinado tipo de relação para a sua vida para o seu convívio daí que não adianta nós ficarmos falando dos outros uma vez que todos nós temos muito a nos curar todos nós temos muito que melhorar no quesito eu me amo no quesito eu tenho respeito carinho e amor por mim então enquanto nós ficarmos olhando para o próximo nós estaremos sempre perdendo uma grande oportunidade de olharmos para nós mesmo e podermos tirar as pedras do nosso coração os pesos da nossa alma limpar os rios poluídos de nossa energia de vida o sangue a água parar de assassinar intoxicar a vida que corre dentro de cada um de nós nossas células nossas moléculas e as árvores e as flores o que seria isso né essa ramificação de tantas do nosso sistema nervoso né todos os ramos veias né nossa nossa coluna vertebral né as ramificações todas né é das nossa da nossa composição biológica tudo isso são flores tudo isso são árvores que você tem dentro de você é todo todo o seu sistema nervoso e tudo aquilo que faz as ligações né entre sua mente seus órgãos todos coração pulmão rim etc e tal tudo isso é uma linda composição de árvores e flores que você tem dentro de você é uma floresta é uma floresta maravilhosa aí a pessoa faz assim ó estão queimando as florestas é um absurdo que ódio estão queimando as florestas a intenção da pessoa é maravilhosa ela está querendo proteger as florestas do planeta terra mas o nível de ódio e de raiva com que ela promove essa 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 intenção faz com que ela queime e destrua todas as suas florestas internas faz com que ela gere para dentro dela um nível de ódio e de raiva na crítica ao próximo que simplesmente promove a destruição completa das suas árvores e das suas flores internas então é muito lindo você ter um ser humano dedicado a preservação da natureza do nosso querido e amado planeta terra é fundamental que todos nós tenhamos a consciência da necessidade da preservação do nosso planeta porém é tão é muito importante que cada um de nós também tenhamos a consciência da preservação do nosso planeta interno do nosso universo particular das nossas florestas e das flores que compõem a nós enquanto seres humanos ou seja reivindicar proteger e tentar conscientizar o próximo é uma atitude de amor que deve ser feita com amor para que você possa sentir o amor dentro de você que vai aumentar pela sua nobre missão de estar tentando preservar aquilo que deve ser preservado no nosso planeta mas ao mesmo tempo você está preservando também a sua natureza interna ou seja a destruição do planeta terra hoje está em equivalência à destruição do planeta humano do interior do ser humano o quanto nós estamos nos destruindo é equivalente à destruição do nosso planeta por quê? porque tudo funciona como um espelhamento tudo funciona como um espelhamento o universo vocês não repararam é um grande espelhamento ele simplesmente retorna direitinho tudo aquilo que nós sentimos dentro de cada um de nós bilhões de pessoas se autodestruindo bilhões de pessoas com nível de amor por si próprias lá embaixo bilhões de pessoas sem sequer saber qual a necessidade de sentir amor por si próprio estão simplesmente se autodestruindo o dia inteiro constantemente e isso é óbvio que reflete na forma como o nosso planeta reage a tudo que está acontecendo ou seja enquanto nós vamos nos destruindo porque amor próprio é uma palavra totalmente são duas palavras deturpadas é uma expressão que pouca gente entende conhece sabe o que realmente significa acham que é egoísmo ou simplesmente quer ficar mais bonita na frente do espelho e não tem nada a ver com isso também tem a ver com beleza mas é outro tipo de beleza aquela beleza mais potente que emana de dentro de cada ser humano é uma beleza que nós sentimos que nós não conseguimos às vezes nem enxergar mas ela é tão potente dentro de cada pessoa pessoa que você sente a beleza do ser humano ou seja quanto mais nós vamos nos destruindo mais o planeta vai sendo destruído amor próprio é simplesmente uma matéria primordial para a vida da humanidade para a sobrevivência da humanidade e do seu planeta para a sobrevivência desse conjunto de vida existente esse privilégio que nós temos não sei se vocês já repararam mas o nosso planeta é o único nesse sistema solar o único que confere a possibilidade da vida então é um privilégio nós estarmos hoje aqui vivenciando a nossa existência e que lugarzinho caprichado que papai do céu fez para a gente morar que lugarzinho espetacular por isso eu amo estar em lugares de repleta natureza todos nós temos um carinho especial e se você for olhar tem um livro muito lindo que chama as mil e umas maravilhas do planeta terra aí você vai olhando cada lugar incrível cada lugar incrível e se você for detalhar o seu olhar para as flores a composição de cada flor as suas cores os detalhes o detalhe do pássaro vocês já pararam para prestar atenção no que é um beija-flor vocês já pararam para prestar atenção no que é um pássaro em seu detalhamento na sua composição total física isso é uma obra de arte isso é uma obra divina isso é uma obra de arte tão potente que nenhum ser humano qualquer dia será capaz de reproduzir algo a essa altura quando nós olhamos as águas límpidas das cachoeiras e nós entramos para dentro dela aí é um ai meu Deus que coisa espetacular que coisa esplendorosa como criou uma coisa nesse nível água pura da montanha como criou um negócio desse como isso foi criado e o que tem dentro de você que é tão espetacular como isso um fluido uma energia de amor puro que é justamente água pura da montanha corre dentro de você corre dentro de você existem beija-flores e borboletas dentro de você embora você não saiba e não consiga enxergar existem borboletas lindas todas passeando dentro de você existem beija-flores maravilhosos dentro de você tudo isso que nós conseguimos enxergar fora de nós existe dentro de cada um de nós e à medida que nós conseguimos olhar para dentro e enxergar esse tanto de belezas naturais serras montanhas praias mares peixes aves tudo estrelas sol tudo está dentro de você tudo está dentro de você olha quanta coisa linda você carrega dentro de você há de se preservar havemos de nos preservar havemos de nos preservar nos cuidar e nos amar quanto mais nós gerarmos dentro de cada um de nós mais amor mais felicidade mais alegria mais paz e mais harmonia mais você estará expandindo o seu universo particular mais você estará iluminando a todos a sua volta com as belezas da sua natureza interna mais você estará explodindo de amor nessa terra essa é a matéria primal para a nossa evolução para o nosso crescimento o amor próprio o amor próprio é aquilo que nós gostaríamos que as pessoas fizessem com o planeta com nós mesmos com todos o cuidado a preservação o amor tudo isso nós devemos fazer por cada um de nós caso contrário nós estaremos gerando poluição tóxica destruição em massa das nossas florestas e das nossas flores internas estaremos matando os beija-flores e as borboletas que existem dentro de cada um de nós estaremos sujando e poluindo os rios de emoções o sangue a água que compõe cada ser humano estaremos destruindo a vida que corre dentro de cada um de nós deu pra pegar essa brincadeira hoje né do quanto é importante você iniciar a preservação do planeta terra por você o quanto é importante você começar a preservar florestas rios e a vida que corre no nosso planeta a partir de você a partir de cada um de nós quando nós começarmos a fazer a nossa obrigação o nosso dever aí sim nós podemos amorosamente tentar conscientizar o próximo o que é muito difícil muito diferente de criticar e julgar e apontar o dedo ninguém pode apontar o dedo pra ninguém uma vez uma vez que todos nós estamos atrás da nossa cura da nossa autopreservação dos nossos cuidados internos todos nós erramos com a gente mesmo muito então nós não devemos acusar os outros julgar e criticar mas sim amorosamente tentar conscientizar o que é muito distante e muito diferente ah isso é impossível não não é não se você ler a história de Mahatma Gandhi você vai ver que isso não é impossível muito pelo contrário através da conscientização amorosa esse homem libertou um país inteiro sem precisar dar um tiro sem precisar praticar um ato de violência sem criticar sem julgar apenas amando a si próprio e ao seu povo seus irmãos que estavam sobrecarregados por conta de uma tirania vinda de outro país sem atirar sem praticar nenhum ato de violência ele simplesmente limpou aquele país da toxina da insurgência tirânica de outro país então conscientizar amorosamente o próximo é completamente diferente de criticar julgar e apontar o dedo quem está fazendo isso pode ter certeza não entendeu nada sobre amor próprio não entendeu absolutamente nada está se achando a quintessência da humanidade sendo que é nada mais nada menos do que um simples ser humano cheio de toxina dentro de si próprio que cada dia mais promove mais poluição dentro de si próprio e não entendeu absolutamente nada da vida de quem nós somos e de quem nós em potencial podemos vir a ser você é um ser humano maravilhoso você é um ser humano de uma beleza única você é uma flor linda nesse planeta você é único e absolutamente maravilhoso e absolutamente espetacular e sim você pode gerar uma história de vida absolutamente primorosa maravilhosa à medida que você em cada segundo da sua existência estiver gerando para você amor gerando cuidado gerando respeito gerando paz gerando harmonia assim você estará se cuidando se preservando se amando e você poderá sair finalmente da casca da semente e desabrochar a linda flor que você é pegaram aí a ideia de hoje pessoal deixa eu trocar aqui com vocês que estão falando um monte aqui e eu desculpa emendo no assunto e esqueço de falar com vocês aqui esqueço não vou passando por cima bom dia a todos aí em primeiro lugar muito obrigado pela presença de todos vocês muito obrigado mesmo como faz quando a gente é maravilhoso mas as outras pessoas se aproveitam disso Pedro entendeu eu sou Aline Silva sacou a conversa não é sobre os outros é sobre a gente entendeu quanto mais nós estamos nos cuidando nos preservando e nos amando mais nós teremos a consciência de que as pessoas na verdade estão em diferentes estágios de evolução e se elas estão querendo se aproveitar da gente nós estamos permitindo sermos utilizados pelos atos e vontades egoístas das outras pessoas nós não estamos nos amando a altura do que nós devemos nos amar amor próprio não tem nada a ver com ser bonzinho e o tempo inteiro legal com tudo e com todos muito pelo contrário amor próprio é justamente em determinado nível um ato de imposição do dia do chega ou seja as pessoas por falta de amor a si próprias se subjulgam nos seus trabalhos se tornam escravas do seu trabalho se tornam reféns de outras pessoas muitas pessoas que na sua falta de amor e nas suas intenções egoístas querem se aproveitar de você que é uma pessoa amável gentil mas na sua falta de amor você se permite ser abusada por outras pessoas e isso confere a sua necessidade aí está o seu ponto de crescimento no seu nível de amor por você ou seja quando você fala chega eu não quero mais ser uma peça utilizável pelo egoísmo dessa pessoa que está aqui fazendo parte da minha vida tá seja um familiar seja amigo seja marido ou marida seja colega de trabalho chefe não interessa a pessoa está se utilizando de você você está se martirizando para dar conta de atender essa pessoa está se machucando para atender essa pessoa está se vendo como um ser humano limitado que não pode dar um basta nessa relação porque você não considera que você tem direito e merecimento de ter relações com pessoas que te tratem muito bem com dignidade com respeito então é o seu nível de amor que deve crescer e aumentar não tem nada a ver com os outros nunca é sempre a nosso respeito é sempre sobre nós então se nós estamos em níveis de amor baixo nós nos permitimos ser utilizados subjugados e servidos por outras pessoas olha que triste a maioria da humanidade se permite isso é muito comum 90% eu diria 80% para não errar da humanidade se permite se pôr em situações e condições limitantes por não enxergar o nível do seu merecimento de ter relações saudáveis trabalho saudável situação financeira saudável o seu merecimento e o respeito com que você se tratar vai ser equivalente ao respeito com que as pessoas vão te tratar tudo é uma questão de equivalência sempre então muito respeito por você você vai adquirir o respeito de todas as pessoas muito amor por você e você vai adquirir o amor de todas as pessoas muito carinho por você e você vai adquirir o carinho de todas as pessoas tá e a sua noção de merecimento vai gerar o melhor trabalho a melhor renda as melhores pessoas tudo de mais maravilhoso à sua volta deu pra pegar Aline viu deu a resposta aí pra você se não deu me joga aqui de novo tá Guilherminho Azevedo bom dia meu irmão não sei se você ainda está aí bom dia muito obrigado pela sua presença Guilherme Sai Morelles bom dia Pedro Garrafa meu ídolo meu Deus do céu Pedrão você tá aí ouvindo essa conversa toda ainda um beijo pra você Pedro que saudades de você meu irmão que saudades de você meu Deus do céu Pátio Ebo bom dia 80 bilhões perfeito Pátio Ebo 80 bilhões perfeito aproximadamente né vamos julgar menos e amar mais com certeza sentiremos bom dia GP bom dia a todos aí pessoal Léo Fleming bom dia povo nota 10 na vida bom dia a todos aí José Filho bom dia bom dia achei atrasada mas tô aqui a live fica gravada pessoal tenho novidades você papai de menina acertamos aí Léo acertamos que beleza hein Léo depois espalha aí pra todo mundo que nós acertamos o sexo da sua filha que beleza parabéns Léo meus parabéns obrigado de coração meu coração tá numa alegria enorme aí garoto que bom oi Ana Lúcia um beijo pro William um beijo pro William você tem o dom de ensinar que bom maravilha deu pra pegar essa perfeita colocação que bom bom dia Pedro bom dia Marcinha Hoffman bom dia Ana Carla bom dia Aninha bom dia Jana Gaúcha live de amor com certeza é só o amor que pode tirar a humanidade do buraco em que ela se enfiou pessoal só o amor por nós que vai fazer com que a gente possa expandir os nossos potenciais expandir a nossa capacidade criativa expandir o nosso estado de consciência de que nós podemos e merecemos ter coisas absolutamente maravilhosas riquezas absolutamente maravilhosas nessa vida tá e que não são riquezas materiais essas são apenas consequências do seu nível de consciência e de merecimento tá de quanto você pode fazer quanto você pode expandir todas as coisas lindas e maravilhosas que você tem dentro de você tá sejamos generosos sejamos generosos tá sejamos generosos com aquilo que nós temos dentro de cada um de nós tá as coisas maravilhosas que nós temos dentro de cada um de nós quanto mais generoso quanto mais generosa você for com as coisas lindas que você tem dentro de você mais você terá retorno tá de coisas maravilhosas que vão te fazer seguir em frente o universo gosta muito de quem compartilha seus talentos suas habilidades seu amor sua generosidade tá seus conhecimentos o universo ama quando você compartilha porque compartilhar é uma lei de sobrevivência universal tá a flor não cresce sem o compartilhamento da terra do sol da chuva não cresce e a flor vai compartilhar com as abelhinhas com os pássaros e com tudo mais para sua sobrevivência e os pássaros vão compartilhar semeando os frutos colhidos nas árvores para que novas árvores cresçam essas árvores limpam o ar que ajuda na sobrevivência do ser humano ou seja tá entendendo é tudo sobre compartilhar tudo sobre compartilhar quanto mais nós compartilhamos nossas belezas habilidades nosso amor com as pessoas mais nós estaremos gerando é aquilo que nós precisamos gerar para ajuda a sobrevivência de todo o ecossistema né interplanetário vamos dizer assim universal do planeta da humanidade e mais obviamente você estará recebendo um retorno compartilhado de coisas maravilhosas que você já recebe tá o sol já está compartilhando a sua força com você todo santo dia tá e ele não está pedindo nada em troca tá e você muitas vezes esquece até de agradecer tá até de agradecer o sol obrigado por estar aqui compartilhando da sua força nesse mais em mais um dia maravilhoso na minha vida nós esquecemos até de agradecer a esta potência como se fosse obrigação do sol o ser humano é triste é triste em determinados momentos né porque parece que o sol é obrigado a te iluminar te clarear e quando está chovendo você ainda reclama hoje não está sol né ou seja o sol está lá todo dia acima das nuvens né as nuvens dos pensamentos negativos é que nos impede de ver o sol que brilha a nossa frente todo dia todo santo dia e deixamos de agradecer a esta potência que está aí nos iluminando nos aquecendo e gerando a luz e a cor que dá tanto brilho e que colore o nosso planeta em suas infinitas possibilidades de cor potencialidades de cor né por isso que todos nós temos tonalidades de peles diferentes porque a regra no universo é justamente a a riqueza das cores cada um tem um colorido diferente justamente como todas as flores tem um colorido diferente quando nós entendermos isso que a riqueza das cores ela é uma regra universal cai por terra estes preconceitos medievais que nós ainda carregamos a respeito das distinções das cores dos seres humanos imagina o girassol ter preconceito contra o lírio por causa da sua cor que vergonha seres humanos que vergonha muitos de nós ainda carregando esse nível de ignorância dentro de si próprio né como as flores não tem preconceito umas pelas outras nós também não devemos ter preconceitos uns com os outros e acredite não é só de cor é de singularidade de pensamento cada um de nós tem um nível de evolução tem um pensamento diferente não é com preconceito nem com ódio nem com raiva que nós vamos mudar o pensamento de qualquer ser humano mas através da conscientização amorosa e entendendo e compreendendo que cada um de nós é único não vamos pensar todos da mesma forma isso jamais vai acontecer mas todos temos o mesmo sentimento dentro de nós o amor e esse quando se expandir e ganhar força na maior parte dos seres humanos todos os preconceitos irão cair por terra acredite é aí que é a cura da galera bom dia Pedro estou muito feliz vou participar da grande virada ei minha filha me presenteou que maravilha amanhã tá pessoal amanhã começa o nosso seminário tá às 19 horas aí pra quem tá inscrito não perder o horário às 19 horas vamos rasgar o couro estrupicar o negócio todo eu vou virar vocês do avesso de cabeça pra baixo tá no intuito de elevar o seu nível de amor por você você vai sair desse seminário aí evangelista Fátima vamos sair desse seminário explodindo de amor literalmente melhor do que isso tendo a consciência e a ferramenta as ferramentas que nos propiciam nos proporcionam a capacidade de nós trabalharmos o aumento constante do nosso nível de amor por nós é isso que vai levar a gente pra um outro nível de existência é isso que faz a nossa vida entrar num outro nível de existência o aumento do nosso nível de amor por nós e nesses três dias eu vou jogar em vocês uma cachoeira de consciência e ferramentas e exercícios pra vocês trabalharem nisso e pode ter certeza vocês vão sair desse seminário prontos pra iluminar o mundo com uma potencial com potencial capacidade de gerar amor pra muitas pessoas tá pra muitas pessoas mesmo suas palavras transbordam meu coração de amor muito obrigado Simone minha irmã Margarete Souza muito obrigado aí pela sua presença Margarete Leandra Corrêa muito obrigado aí pela sua presença muito obrigado a todos estou muito feliz ouvindo você muito obrigado minha querida Zélia parente muito obrigado a maior beleza é aquela que você olha no espelho no fundo dos olhos e consegue ver as suas conquistas e as suas virtudes são os sentimentos também né Cintia na verdade quando nós sentimos a beleza e o sentir ele sobrepassa a limitação do enxergar né quando nós sentimos aí sim nós estamos emanando as maiores belezas que existem dentro de nós estamos conseguindo sentir a beleza em toda a nossa volta em tudo que há e aí nós estamos realmente né saindo da casca da semente estamos brotando como lindas flores que nós somos cada um uma flor única nesse lindo e maravilhoso universo muito obrigado nosso planeta azul é lindo Carmen Lúcia é lindo você já viu você já deve ter visto claro aquelas fotos da NASA aquelas imagens da NASA mostrando o nosso planeta né e todos os detalhes e todas as coisas gente acredita dentro de você tem todas essas belezas na mesma dimensão no mesmo potencial de beleza dentro de cada um de nós imagina o planeta terra girando dentro de você imagina as cachoeiras os beija-flores as borboletas as flores as árvores os pássaros voando dentro de você imagina tudo isso porque isso existe dentro de você está aí dentro de você você só vai conseguir sentir a radiografia não vai te mostrar a lógica não vai te mostrar mas tudo bem porque a lógica também não te prova que o sol está parado e nós estamos girando em torno dele a sua visão que você consegue enxergar é a bola do sol nascendo lá atrás e morrendo lá na frente então não confia naquilo que você pode enxergar vai naquilo que você sente porque quanto mais você sentir um potencial de amor dentro de você mas você vai expandir a tua capacidade de enxergar sem precisar ver e isso é um passo a sabedoria humana é um negócio muito lindo muito lindo amo canto nos pássaros amo beijo bom dia obrigado que seu dia seja maravilhoso aí Viviane maravilha Pedro você é uma benção eu não sou benção de nada Ana Lúcia somos todos gostando das coisas que bom Alice maravilha Aninha Carla muito obrigado eu sou Aline como eu quero você mudar meu dia para melhor muito obrigado minha querida Aline muito obrigado pelo reconhecimento pelo carinho entendi show de bola show garota maravilha eu parei de ir as minhas aulas de natação por vergonha de não estar conseguindo realizar alguns exercícios voltei hoje estou muito feliz eba e viu o quanto se apresenta em me ajudar que bom Soraya parabéns garota show de bola maravilha Alês Rodiliano muito obrigado pela sua presença Leandra Correia ae minha irmã Margarete estamos explodindo de amor hoje somos humanos e erramos mas acredito que aprendemos com os erros somente com os erros nós aprendemos Aninha e os erros eles são devem ser um reconhecimento absoluto eu tenho uma frase que diz assim eu só tenho duas verdades na minha vida uma que eu vou morrer nessa personagem que hoje eu interpreto aqui na terra e a outra é que eu vou errar essas são as duas únicas coisas que nós podemos ter como certezas em nossas vidas por isso é importante nós sabermos nos perdoar porque errar é com certeza uma verdade ninguém vai escapar de errar ninguém assim como a morte é certa para todos o erro é certo para todos então se nós vamos errar o que nós devemos aprender a nos perdoar e entender aonde nós erramos e como nós podemos melhorar se você tiver amor por você você não vai se martirizar e se sacrificar e se machucar por conta dos seus erros você vai aprender a se perdoar que é uma das coisas mais lindas que um ser humano pode aprender a fazer nessa vida não é passar a mão no seu erro não é tratar como sendo relapso ao seu erro mas é se perdoar porque muitas pessoas se martirizam se machucam se torturam se julgam se criticam e se penalizam de forma muito dura por conta dos seus erros a maioria de nós faz isso tá então se perdoar com amor por você e aí é um dos fundamentos do amor próprio tá são três princípios se perdoar agradecer e amar perdão gratidão e amor esses são os três princípios do amor próprio tá e o se perdoar é todo dia e toda hora porque os erros são constantes principalmente com a gente porque o erro para o próximo você enxerga mas o erro com você mesmo esse é muito difícil de enxergar você só sente um incômodo você só sente a introspecção das emoções negativas mas você não reconhece que você está fazendo mal a você e isso é a faz parte da ilusão humana esse é o pior erro e o erro mais comum que todos nós cometemos para com a gente mesmo olha que loucura não é a gente sempre fala de ah errei com a pessoa errei ali errei aqui tudo bem a gente erra mesmo com todos e com tudo o tempo inteiro mas o erro mais comum e mais constante é com você acredita nisso Marisa opa é muita informação é sim Marisa é é legal gente a live fica gravada tá depois é quem sentiu que alguma coisa bateu fundo aí no coração escuta de novo faz umas anotações busca esse material que está sendo ofertado aí para tanta para todos vocês e que vocês estão em busca disso busca depois aquilo que bateu fundo anota faz um caderninho né vai buscando esse essa profundidade de criação de uma consciência de amor para com você mesmo para com você mesma é muito importante tá quanto mais a gente desenvolve isso mais a gente vai entrando num outro nível né de existência Pedro você engata uma Marisa assim que vai é Carmen eu tô eu não tô conseguindo parar pra pra é parar pra pra falar com as pessoas direito né e abrir aqui a conversa e tal e vocês me desculpem porque eu tô caindo pra dentro manda um beijo pro William aí Ana Lúcia eu tô caindo pra dentro aqui das conversas e tô deixando de conversar com vocês muito legal que você falou bateu show harmônica maravilha aí Viviane maravilha Leandra Carminha show de bola Deus aí todo mundo dando os parabéns para o Léo que ele merece vai nascer uma menininha é Jana Gaúcha te assistindo da Alemanha aê que maravilha cunhada show de bola maravilha Jana Gaúcha muito obrigado aí pelo seu carinho nós estamos ao vivo e a cores para todo o planeta Terra né então quer dizer falando hoje sobre o planeta Terra e sobre o planeta Terra que existe dentro de cada um de nós a necessidade da preservação interna em primeiro lugar e depois nós teremos condições de preservar o ambiente a nossa volta somente quando nós aprendermos a preservarmos aí a humanidade estará evoluindo e aí sim nós poderemos preservar o planeta o ambiente que nós vivemos mas o princípio é a autopreservação o autocuidado o autorrespeito o amor que nós devemos ter por toda a fauna e a flora que existe dentro de cada um de nós não se esqueçam das borboletas e dos beija-flores dos rios das flores das árvores que existem dentro de você você não vai conseguir ver mas você pode sentir isso tudo está dentro de você tá? então sinta quanto mais sentir tá? mais vocês estarão conscientes tá? dessa brincadeira toda tá? é deixa eu ver aqui o que mais vai ser pelo zoom vai ser pelo zoom pepita tá? vai rolar pelo zoom pra quê? pra gente poder conversar entre nós tá? pra gente poder falar entre nós aí viu? ei Marini bom fim um abraço pra você também muito obrigado é assim que eu quero estou inscrito pra essa virada show Deusa Lopes mega bom dia obrigado Pamela eu já estourei o horário aqui vocês já devem ter que sair aí pra fazer as coisinhas de vocês mas agradeço demais aqui eu faço isso assisto mais de uma vez quando é profundo pra mim perfeito Marisa show de bola vai anotando deixa essas coisas entranharem dentro de você que é a melhor forma da gente ir se tornando uma nova pessoa nessas novas informações que vão entrando pra dentro de nós vão se tornando parte de quem nós somos e assim nós vamos conseguindo expandir aí o nosso ser né aumentando aí o armazenamento de informações que fazem com que a gente consiga ter mais clareza e mais consciência do que nós estamos fazendo né se isso está rolando em nosso benefício ou se isso está rolando contra nós mesmos né é eu sempre assisto as lives nem sempre é tempo real mas faz parte da minha rotina adoro tomar chimarrão assistindo as lives do Pedro muito obrigado por tanta luz energia muito obrigado você Jana muito obrigado mesmo aí pelo seu carinho que bom que bom espero estar sendo útil aí espero estar te ajudando viu pessoal muito obrigado por vocês me cederem coisa tão preciosa da vida de vocês como o seu tempo eu espero ter sido útil espero ter ajudado quem ainda não se inscreveu tá três dias de pancada de amor próprio sexta, sábado e domingo ainda dá tempo tá ainda dá tempo nós vamos encerrar essas inscrições amanhã à tarde tá ou seja você tem aí um pouquinho mais de 24 horas pra poder assistir da onde você estiver no planeta terra junto à sua família junto às pessoas que você ama tá pra você poder aí entender qual o princípio da evolução humana o que nós devemos fazer para nos tornarmos realmente seres humanos mais evoluídos mais livres mais repletos de amor de luz e de alegria aumentar o nosso nível de amor por nós tá é fundamental seminário chama-se o poder do amor próprio e os links de inscrição estão por aí pelo instagram tá da gente pelas nossas redes sites etc e tal tá então quem ainda não caiu pra dentro 30 horas aí pra fechar a conta tá então cai pra dentro lá quem puder e aí você na inscrição ganha um presente que são mais de 90 exercícios pra você poder expandir aí o seu potencial de amor por você tá é um negócio que nós estamos fazendo que não vai mais ser feito tá gente então quem tiver aí cai pra dentro tá porque são essas coisinhas que vão transformando a nossa história de vida tá muito obrigado por você estar aqui até agora muito obrigado por você compartilhar de coisa tão preciosa da sua vida como seu tempo muito obrigado por isso que todos nós tenhamos um 27 de janeiro absolutamente espetacular e maravilhoso que todos nós possamos explodir de amor nesta terra que todos nós possamos rasgar esse planeta ao meio de tanto amor que existe dentro de cada um de nós que todos nós possamos expandir nossa luz nosso amor nossa alegria e nossa felicidade para todas as pessoas que estão precisando nesse momento do seu sorriso do seu estender de mão da vibração do seu amor tá das suas melhores intenção intenções para todas as pessoas todas as pessoas amai-vos uns aos outros a receita foi passada é simples não é complicada não era criticai-vos uns aos outros julgai-vos uns aos outros não era nada disso era amai-vos uns aos outros acredita a gente fazendo isso começando por nós mesmos a gente ajuda esse planeta a sair do buraco em que ele se enfiou só através do amor a humanidade sai do buraco em que ela se meteu tá faça você a sua parte muito obrigado amanhã às nove horas e sete minutos Carmel Lúcia Amor Uruguero estaremos aqui de volta tá às nove horas e sete minutos estou aqui firme e forte para dar o sacode em você aí para a gente poder entupir você de amor e fazer com que você seja justamente esse ponto de luz que vai ajudar tantas pessoas a transformarem suas vidas para muito melhor que seja você ou a gente que vai ajudar as pessoas a transformarem suas vidas tá em vidas muito melhores e muito mais preciosas tá muito obrigado mesmo de coração espero ter ajudado espero ter sido útil muito obrigado a todos aí vamos explodir de amor na terra Edson Enzo meu irmão muito obrigado Marini Bonfim muito obrigado Armônica Japa Mala já é Cintia Lemos muito obrigado Lume Galba muito obrigado muito obrigado Bárbara Vento que chegou agora Dai Vizinho muito obrigado Leandra Correia Pitty muito obrigado minha querida muito obrigado Leandra não queria que acabasse eu também não vai dando uma doce me deixa aqui Pitty eu fico 5 horas falando Deus que me perdoe muito obrigado a todos aí mas no seminário eu vou poder largar o dedo Alês Rodiliano muito obrigado um beijo pra você um beijo para todos muito obrigado e até amanhã se Deus quiser muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado e aí e aí e aí e aí Obrigado por assistir.